Oi bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Morgana Santana, vou fazer igual a Carol, desse Instagram aqui, ó. As meninas estão aí sempre fofocando. Como é que eu tô longe, gente? Olha só, hoje resolvi gravar o dia da gente. Que a gente nem sabe como vai ser, mas eu vou gravar pra vocês o make-off como as pessoas são por trás das câmeras. Tipo agora, ó. Elas tão fofocando ali. Oh my God, vocês vão fazer um vlog no Brasil. Vixe? Vocês já falaram que essa blusa é minha? Porque hoje, no caso, todo mundo decidiu usar minhas roupas. Não vai poder falar, minha amiga, é pra vocês pensarem que era só a Carol, só a Carol, só a Carol que tá de Carol brasileira aí. Mas eu logo, logo. Hoje eu vou roubar todas as roupas, hoje eu vou roubar todas as roupas da Júlia, porque a gente vai fazer foto atrás, a gente vai visitar a casa que a Júlia morou, hoje a gente vai fazer churrasco, hoje a gente vai fazer tanta coisa, gente, tanta coisa que não faz nenhuma ideia. Então, vai lá que a gente já tá atrasado, agora é meio dia e meio, a gente era pra ter saído 9 horas da manhã, tá? Que é meio dia e meio, todo mundo aqui tá atrasado. A Júlia tá levando aonde nós, amiga? Na quebrada, onde? Ai, meu Deus, eu acho que já tá dando uma merda ali na frente com as polícia no carro. Não, então, eu tô levando elas, as meninas, hoje pra, tipo, onde eu vivi, onde eu nasci, pra elas conhecerem, tipo, a realidade, pra gente comer na rua, fazer as coisas que eu fazia. E a Júlia tá gravando vídeo no canal dela. Levando minhas amigas. A gente vai ficar um dia inteiro lá, né, amiga? Eu quero só ver. Aí é a experiência real, amiga. Eu quero só ver, quero só ver, porque assim, ó, a gente tá muito arrumada. Muito arrumada. Cara, mas, tipo assim, a gente pode ir na loja da sua prima e, tipo assim, lá tá tudo na promoção. Já sei, mano, não, ela tem que vestir as roupas, né? É, não, vocês vão entrar, assim, no clima mesmo. Vamos colocar roupas, tal. As roupas que as meninas lá usam, tá ligado? Ó, a gente chegou aqui, que é onde a Júlia sempre morou. Ô, podia ter as crianças, vou ver se as crianças vão estar aqui lá. Pra ver. Tá avançando. A gente vai na sua casa, amiga? Eu quero fazer... Eu quero mostrar pra vocês aonde a Júlia morou, a casa dela, eu quero mostrar tudo, porque eu nunca, nunca vim aqui, é a primeira vez. Tudo bem, sua primeira vez, né, amiga? Sim. Aham, nunca vim. Vai, as meninas agora vão pular aqui na laje. Porque é bem alto, cara. Vai, Carol, vai, Carol. É do tamanho da Carol. É do tamanho da Carol. Olha só, gente, a gente chegou aqui, aqui é a vista. Ó, a gente tá aqui. E hoje a gente vai soltar isso aqui, ó. Aqui eles chamam de papagaio, amiga. Eles chamam a pipa de papagaio. Comenta aqui embaixo, a gente chama pipa. Papagaio ou de pipa? Paramos agora pra comer. A tia da Júlia fez, ó, muita coisa. A gente fez batata, na real que não tem quase batata aqui, ó. Eu já comi tudo, enquanto a Júlia falava. Então, para falar. Sobremesa, geladinho, como é que chama isso? Pimono. Geladinho. Sacolé. Não, para mim é geladinho, esse aqui, ó. Chupa e chupa. Olha, sacolé. Agora a gente vai embora. Quem quiser ver, realmente vai ter que assistir o vídeo da Júlia. Júlia. Não. O carro é meu. Ele quer me desfusar do meu próprio carro. Entra, entra aqui. Aqui, ó, apertado é melhor. Vem cá. Nossa, eu não vejo que a gente tá do mesmo tamanho. A gente vai fazer tudo. Ainda bem que a gente é pequena, né? Vem, muito bom esse sacolé. Geladinho. Esse geladinho. Chupa e chupa. Geladinho. Sacolé. Morgana. Geladinho, sacoléu, chupa e chupa. Geladinho. Comenta aqui, gente. Geladinho, sacoléu, chupa e chupa. Chegamos. Agora a gente vai direto fazer foto. Vamos fazer foto porque agora já são, gente, 4h36 da tarde. E a gente quer fazer foto agora no pôr do sol. Porque isso cresce cedo. Então a gente vai fazer uma foto aqui no pôr do sol. Estamos gêmeas. Todo mundo igual. Deixa eu ver cadê a Júlia. 4gêmeas. 4gêmeas, ó. Amiga. Tá pronta? Nossa. Olha ela. A gente tá toda de vermelho porque a gente vai tirar foto agora. Olha o fotógrafo ali, ó. Dá tchau pra mim. Dá tchau. Meu Deus, acabou de chegar mais gente. Eu nem tinha visto. Calma aí, calma aí. Gente, eu não sei se eu tô sendo uma boa vlogueira. Chegou mais gente. Tem muita gente. Tem muita gente, tudo bem? Tudo bem? Porque cai. Oi, não tem? Tudo bom? Oi, Joia. Beleza. Agora chegou todo mundo da Mully. Me esperar a ajuda, a Júlia tá sempre atrasada. Chegou mais gente. Chegamos. Chegou mais gente. A gente chegou no barra. Meia hora na porta pra acudentar. Gente, olha o teu nariz. Tá inchado. Tá inchado? Tá super inchado. Chegou todo mundo da Mully. Aqui que a gente dá licuia. Mully. Mully. Fizemos várias fotos quadrigêmeas. Olha isso. Me pega lá no Instagram que eu vou postar. Chegamos em casa e tá rolando churrasco. Tarde de árvore de Natal. Júlia, estás apanhando pra árvore, amiga? Olha que coisa mais linda do Mickey. Não vou dar muito tempo porque ela tá gravando o vídeo também. E tá rolando... Deixa eu mostrar aqui churrasco. Quem é o assador do churrasco? O assador do churrasco. Hã? O que que foi? Eles são uma equipe. Uma equipe? É. Deixa eu ver, cadê? A equipe também. Eu sou aqui, eu sou aqui, prova. Hum, degustador oficial, tá bom. É o nosso churrasco de despedida. Porque pode chorar. Ela vai embora, gente. Eu vou embora amanhã cedo. Olha ela pra ficar mais. Senta no meu ombro e chora aqui, ó. Mas ela volta. Volta. Eu vou mais uma vez. Essa aqui volta. Aê, aê. Finalmente é Natal. Vamos também. Gente, olha só a decoração de Natal. Olha isso aqui, cai até neve. Olha isso. E assim ficou a árvore, maravilhosa. Tem até neve. Vou mostrar de longe pra vocês. Olha só que maravilhosa. Tem até pisca-pisca na escada. Se depender da Julie, vai ter pisca-pisca até lá fora. Tudo que eu canto vai ter pisca-pisca. Amiga, sua casa tá muito natalina. Eu acho que aquela do Papai Noel. Ele vai deixando a chame naquele tempo. Eu acho que seu presente vai ser muito grande. Você vai ver? Porque ele vê que sua casa tá muito decorada. Você vai ser um presente muito grande. Você já fez sua obra de Natal? Já. Ela tava esperando que não, né? Eu sei. Eu estou muito, muito sono. Agora são duas horas da manhã. As meninas dormem muito tarde, gente. Às 11 horas eu já tô dormindo. Amiga, tchau. Tchau, amiga. Até amanhã. Não sei se a gente vai se ver amanhã. Vou embora amanhã cedo. Volte mais pra minha casa. Amanhã eu vou pegar o voo, gente. E eu vou dar tchau pra Julie. Carol já tá lá no banheiro. Eu não vou mostrar ela porque eu tô com muito sono. Tchau, gente. Eu vou dormir, desculpa. Tá bom? Mas eu vou dormir. Tchau. Bom dia! Estava com saudade desse cenário? Eu já estou em casa, tá? Ainda vai ter muito vídeo pra postar aqui no canal lá com as meninas que eu gravei. Seguinte. Como vocês sabem, eu estava na casa Julie Molina. E eu estava uma semana fora. Ih, detalhe. Olha isso aqui. Eu tenho aqui a minha mala. Essa aqui é a mala que eu passei uma semana. Como coube tanta roupa, nem eu sei. Eu fui abrir essa mala agora de manhã. E ela tá muito catinha. Não é por causa de roupa suja. Porque tem roupa suja, é claro. Só que eu não sei. Eu acho que na hora de fechar a mala lá na casa da Julie, entrou algum bicho. Cara, o cheiro tá insuportável. O cheiro de bicho... É que vocês vão voltar e me sentir. Mas realzão mesmo, gente. Tava um cheiro muito ruim porque eu acho que andou morrendo algum inseto. Tava um cheiro daqueles insetinhos, besouro. Sabe? Tipo, besouro. Então, vamos abrir pra ver? Eu tô com medo, né? Real. Eu já abri a mala. Só que o cheiro tá insuportável. Daí eu fechei, entendeu? E eu resolvi gravar esse vídeo porque se tiver alguma coisa aqui dentro, vocês vão saber. Então, por isso que eu resolvi ligar a câmera agora e gravar, tá? Então, como é que abre essa mala, ó. Vou abrir aqui a mala. Gente, sério. Tá muito catinha aqui. Vocês não conseguem sentir, mas tá com muita catinha. Cara, tem algum bicho morreu aí dentro. Alguma coisa morreu e eu não sei o que, tá? Mas é que assim, ó. Quando eu volto de viagem, quando eu vou é tudo dobrado. Quando eu volto é assim. Tudo jogado. Sério, tá fedido demais. Calma aí, vou chamar dando estéril. Cara, eu não tô brincando, juro. Tá muito fedido. É que vocês não sentem. Eu preciso que tu veja. Essa aqui é a mala fedorenta. Eu falei pra ela. Ah, meu Deus. Cheira. Tem cheiro do quê? Tem cheiro do quê? Não é bicho. Não, eu não acho. Não. Acha de umidade? Não, cheira esse daqui. Essa sim. Cheira de inseto. É, de mosquito, sei lá, daqui. Mas tem alguma coisa mora dentro da minha mala, tá? Tem alguma coisa, eu tenho certeza. Eu vou ter que tirar, acho que eu vou ter que tirar tudo isso aqui que tem na mala. Gente, sério. Eu tinha dobrado todas as roupas, mas na hora de voltar, ó, aqui não tem nada. Eu acho que é aqui, ó, porque aqui tá fechado, sabe? Tenho certeza que é aqui. Não encontrei. Tirei todas as roupas aqui, ó, e não encontrei. Não sei o que aconteceu, tá? Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu já cheguei em casa. Eu estou com uma casa inteirinha pra arrumar, cheio de coisa pra fazer. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo agora quem é o próximo youtuber que você quer que eu visite a casa. Vamos ver se dá certo, né? Comenta aqui embaixo que daí eu vou lá na casa da pessoa e passo uma semana. Comenta aqui se vocês querem, que é bom? Então é isso. Beijo em vocês. Beijo em vocês. Beijo em vocês.